Cada um de nós vem à terra para aprender, aprender a amar. A frase de Chico Xavier, inscrita na fachada da Casa Assistencial Espírita Nosso Lar, no bairro Dom Bosco, representa bem o acolhimento da entidade para as famílias carentes da região. Para a integrante do Nosso Lar, Cássia, a entidade é o porto seguro das famílias na hora da necessidade, além de fornecer a sopa duas vezes por semana, a entidade também oferece às famílias cursos para que busquem capacitação e possam ter uma renda. A gente tem várias famílias aqui, que eu comentei com você. É uma média de 150 pessoas que passam todo sábado, dia de semana são muitas também. Você percebeu que é um porto seguro, né? As crianças chegaram aqui, está frio, estão na rua, eles sabem que aqui tem a sopa, mesmo na quinta e no sábado, então eles procuram muita gente a semana inteira, tanto na parte da manhã e na tarde, sempre tem alguém pedindo alguma coisa. No período do frio, uma necessidade das famílias, algumas numerosas, é conseguir cobertores e agasalhos. O que é recebido em doação pela entidade, é distribuído entre as famílias que a procuram. Érica tem duas filhas e frequenta a entidade. Faz tempo que eu frequento aqui, faz muito tempo que eu frequento aqui, gosto muito da casa, gosto muito daqui, ajuda a gente bastante. E quando chega o inverno, vocês têm maiores necessidades ainda? É, aí aumenta o frio e a casa está aí para ajudar a gente. No caso aqui, vocês estão levando cobertores, né? E vai ajudar bastante? Vai, nossa, vai mesmo, porque eu estava com uma cobertinha fininha em casa, vai ajudar e muito. Em época de crise, conseguir alimentos para essa obra de caridade ficou mais difícil. Por isso, quem puder dispor de algo de sua despensa e de seu guarda-roupa, em prol da entidade, basta fazer a doação. Nós estamos precisando de tudo. Aqui, eu falo, tudo que cai aqui se transforma. A gente precisa de alimento, nós estamos precisando de cobertor, de roupas, porque roupas a gente tem, tanto doa para eles, como a gente faz um brejó permanente, que vai, qualquer renda que entra, é transformado o pessoal aqui, né? Você percebeu, né? A gente conseguiu dois, eu tinha dois cobertores que eu ganhei, as meninas tudo pedindo. Então, a gente fica muito preocupado, porque você, quando está em casa, está agasalhado, é muito bom, né? E você pensar que tem um semelhante ali que não está agasalhado, a gente, eu não sei, eu não fico com a cabeça tranquila. Então, eu fico tranquila, sabendo que eu doei, fiz minha parte, assim, tanto doar minha parte de ajuda, como eu doar meu também, né? É muito bom, a gente sente bem. Para fazer frente às despesas, a entidade também comercializa tapetes produzidos por funcionárias e voluntárias, mantém um brejó permanente e realiza promoções. A próxima promoção é o Festival das Massas, marcado para 11 de junho, das 9h às 14h. O telefone é 3324-1360. O nosso telefone é 3324-1360. E o horário de funcionamento abre às 7h às 11h, e dá 1h às 5h30. E a gente está aqui disposto, esperando que todo mundo possa colaborar. Acho que um pouquinho de cada um dá um pocão, né? E vai ser muito bom, eu tenho certeza.